Música Meu coração tá pisado Com uma foguinha um checai Pisa no peito desprezo Eu amo quando se vai Deixando a filha e a infância Almas para nunca mais Moreninha viva É que está saudável Moreninha viva É que está saudável Longe de você Música Oh amor Nasci sozinho Não é preciso plantar A paixão nasceu no peito Fazida de novo olhar Você nasceu para o outro E eu nasci pra namorar Moreninha viva É que está saudável Longe de você Moreninha viva E eu nasci para o outro E eu nasci para o outro E eu nasci para o outro Música Abra a porta ou a janela Vem a ver Aquele que me fez Sou aquele desprezado Que você me desprezou Música 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 Moura e a santa, Fala oua e a caminha e o imã. E na santa, E na palma da mão E no compasso dessa dança Mãe de mal a cancha Só te ouvir Bate na palma da mão E no compasso dessa dança Mãe de mal a cancha É dançar